Música Bem, muito boa tarde, o canal L3 encontra-se aqui na Casa da Ribeira onde vai haver um bolo de leite e como estão a ver já vem aqui para baixo o Santo Isidro que saiu agora da igreja, que vai ao encontro do bolo de leite Música Bom, e temos aqui umas pessoas aqui que já estão à espera do bolo de leite em que vamos conversar aqui Muito boa tarde aqui para o canal L3 portanto é a senhora daqui da Casa da Ribeira? Não senhor, eu sou da Vila Nova mas eu venho aqui comer muita vez a casa dos meus compadres que são os sobres do meu filho A senhora não vem ver o bolo de leite, vem comer Bem, juntei as duas coisas Mas juntei as duas coisas Úteis, maravilha Diga-me uma coisa, será que eles têm um bolo das três pancadas? Não, acho que não Eles quando dão a pancada acertam Acertam logo Não, não, das três pancadas não Não tem, não tem, tem um pêname, não tem Só em minha casa Só em sua casa Tem que ser três pancadas Pronto, para quem não sabe esta é a senhora que se encontrou comigo na mata da Serreta que fez o bolo das três pancadas Com muito gosto, foi maravilhoso Era sabroso, muito sabroso Ele era sabroso Embora não tenha crescido muito Exatamente Mas era sabroso Era a senhora A senhora E quando faço faço bem feito Porque ficou um bocado preto Porque o preto, pois, é natural Ainda foi das pancadas Ainda foi das pancadas Mas é sabroso Em minha casa passa-se muito isso Muito obrigada, muito obrigada Nada E a senhora é daqui da Casa da Ribeira? Não Não é também? Não Olha, eu queria lhe fazer a pergunta Porquê que o santo sai e vai ao encontro do bolo de leite? Queria que alguém me explicasse isso Não Não, mas Mas eu vou falar aqui com o senhor O senhor que faz os aviões Este santo sai aqui da igreja Sempre à procura Vai ao encontro do bolo de leite Por que razão? Não sei por que razão é Mas sempre via-se o santo Isto para o bolo de leite Sempre, sempre via-se Tem um pormenor que eu Nada este para isso Mas quem leva o andor Os mordomos para o ano dos seus Os mordomos dos seus é que levam o andor do santo visita? Para o ano, para o ano Portanto, mas o santo visita era padroeiro de algum ano de mel Para vir no bolo de leite É padroeiro de zanomero É padroeiro de zanomero? É Está ali fora como a santo andamos É isso Ok, sim senhor Então já chegámos onde a gente vai Já, já chegaste Mais ou menos Ok, muito obrigado Ok E que gosto do leite já Está bem Não sei se queres aproveitar o microfone para dizer algo Não, não, pois só visitas para a minha pequena e para o meu rapaz que está na América E a minha pequena que está na Holanda E o Magénro, visitas para eles e tudo Ok E a gente vai se encontrar cá ao cada dia Ok, muito obrigado, muito obrigado Boa tarde E olha, como a gente estava falando Deu em cair um bocadinho de chuva aqui no bolo de leite da Casa da Ribeira E vamos falar aqui com a senhora Mordomo, não é? Eu sou a mulher de Mordomo Mulher de Mordomo Portanto, o tema do bolo de leite vem a ser a evolução da brincadeira Exato Onde é que se inspiraram nesta ideia? Pois a ideia foi dos mordomos, foi deles e a nossa parte foi mesmo com em prática a ideia deles Desde os brinquedos, aquilo que conseguimos arranjar, desde as coisas mais antigas até às modernices Que depois vai ser o último carro, já com tudo o que as crianças brincam agora O que só querem é aquilo que se vai ver depois no carro mais rápido Ok, o que é que temos a ver aqui nesta cadeira de rodas e aquele brinquedo? É a nossa carolina, traz com o Simão, traz a apertura do desfile e ela vem com a boneca de panes Que era o brinquedo antigo Exato Ok, e aqui vocês têm as duas vacas que... Que vieram do Sr. António Que é no bolo de leite Exato Portanto, vão fazer o rodanho e vão dar o leite Não, não, só trouxemos os animais mesmo para prestar a parte tradicional Temos também os calicezinhos, as brindeiras Fomos buscar também tudo o que é um bocadinho tradicional do bolo de leite Olha, como ele está parado, não sei se isto vai seguir ou não Vamos, vamos seguir mais um bocadinho A gente vai avançando e a senhora pode-me ir acompanhando sempre E aqui temos as brindeiras, as famosas brindeiras que estava a falar, não é? Exato Aqui temos a parte das brindeiras, as crianças com as brindeiras Temos as tradicionais charutas, temos os chocolatins Que já não é as reginas antigas que já não se encontra Depois temos a bebida, o vinho, o sumo e o licor E vamos andando mais para trás, já agora Aqui as charutas, os chocolatins, já não dá para ser os reginas Ok, e aqui temos as bebidas, não é? Exato, o vinho, o sumo e o licor Aqui também indo buscar um bocadinho o tradicional, o jarro vazio Porque no bolo de leite ordenhava-se quando se parava o bolo de leite E veio meramente a representar tamanho Aqui são as brindeiras, vêm com o resto das brindeiras, vão as criancinhas à frente E vêm eles aqui atrás com o resto também para distribuir para as crianças que vão Vão no desfile Aqui temos o primeiro carro, o que é que vem a ser isso? As brincadeiras tradicionais, o europeão, as saquinhas O brincava-se muito na rua, as fisgas As brincadeiras de rua, o macaquinha de chinesa, o lencinho As brincadeiras tradicionais que é as rodas que se usavam antigamente O lencinho, vai na mão E quem não apanha é a pata-choca Exatamente É a pata-choca O lencinho, vai na mão, vai torno- Garda-choca O lencinho, vai na mão, vai torno- impressed-ch beggar Aqui já quando começam a aparecer os primeiros brinquedos de plástico, também alisou alguns carrinhos de madeira conseguimos arranjar da parte tradicional e a simbologia era o brincava dentro de casa, os carrinhos, as bonecas de plástico, os carrinhos, quando começou a aparecer os primeiros carrinhos de plástico. Até que a ideia foi bem conseguida. Eu acho que sim. A ideia foi bem conseguida. Eu acho que sim. Estamos muito satisfeitos. Vocês aqui na Casa da Ribeira fazem sempre uns baguletes engraçados. A gente tenta, tenta, tenta para fazer, sim, tenta para fazer. Aqui elas também têm algumas brincadeiras tradicionais. Aqui tem o lencinho. Também estão a jogar o lencinho. E estas músicas, portanto, estas músicas, estas canções que a gente sabia antigamente, ainda sabe, ainda sabe esta canção. São coisas que não se esquecem porque marcam a nossa infância, que foi uma parte tão boa em que a gente só queria brincar na rua e agora as crianças não querem rua, querem a casa, a casa, a casa. Normalmente elas já não sabem nada disso. E nós éramos felizes e não sabíamos. Exatamente. E aprendemos tanto uns com os outros. Lembra-me, lembra-me. Como é que era? Andava-se com o lencinho aqui de roda e ela deixava cair e a pessoa, quando notasse que tinha o lencinho, tinha que ir a correr e botar na outra. E, portanto, e qual é a canção que eles estão a cantar? O lencinho vai na mão e vai cair no meio de chão. Portanto, isto era feito só por raparigas ou por rapazes e raparigas? Não, ainda tinha diferenciação entre brincadeiras, não havia. Ok. Não havia. E está-se aproximando o terceiro carro? Neste caso tratou? Sim. Bem, aqui já é uma parte mais moderna, não é? Aqui já há as modernistas, é o Lucas Neto, é as bonecas que aparecem, os jogos de playstation e a fama dos tiktoks. Que é o que as crianças fazem agora. Exatamente. O objetivo foi envolver todas as ideias, o máximo que a gente pudesse. E as pessoas participam muito aqui, vão bem? Não ouvimos, não ouvimos nenhum, não. Graças a Deus todas as pessoas aceitaram os convites e foram todas muito prestáveis para tudo o que a gente pediu. Isto é o último carro? Este é o último carro. O que é que acontece agora a seguir a isto? Agora nós paramos ali no Larque, deixamos as pessoas ver o que é que temos dentro dos quartos, porque também temos muita coisa pequenina que as pessoas gostam de ver e depois é a continuação da festa da noite, com os mordomos da noite, que hoje é a noite da criança. Ok, muito obrigada. Adeus, obrigada. E aqui o canal 3 encontrou estas duas senhoras que vieram ao Boa de Leite. É verdade. A senhora, o que é que está a achar de Boa de Leite? Muito bonito. Muito bonito. Diferente, muito bonito. Ok, sim senhora. De braço, dada para matar. Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, obrigada. Tem prestado o seu braço. Muito obrigada. Vieram para a entrada esperar Para o bom do leite ver Porque é mais fácil falar Do que o trabalho fazer Salão das casas verdadeiras Desta casa da Ribeira Sofre muitas bebedeiras E gente tola, quanta queira José, tenho amizade José, tenho amizade Que linda quadra e amigo Pois aquele que diz a verdade Jamais merece castigo E aqui cá estão os mordomos de gestores Para o ano que vem Cá estamos os mordomos de gestores Ainda por cima tem que carregar o santo Ainda por cima tem que carregar o santo Aurelio 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 O que seria da Casa da Ribeira Sem este Aurélio Azevedo Bom, e vamos falar aqui com o senhor Que está na Casa da Ribeira Que não sei se é da Casa da Ribeira Não, estamos da Vila Nova Da Vila Nova O que é que está a achar aqui do bolo de leite da Casa da Ribeira Ah, pois isto é a primeira vez que a gente vem aqui Eu gosto, a gente gosta É o bolo de leite, a gente já viu Tourada Agora o bolo de leite é a primeira vez E também é a primeira vez que cá venho E eu achei bastante engraçado ir buscar as brincadeiras É sempre bonito ver uma coisa diferente, não é? Exatamente Ok, muito obrigado As brincadeiras Ah, são imigrantes Da onde? Tronto, Canadá Tronto, Canadá Que se eu vou ver lá o canal, não é? Então não Exatamente Aí tem um cunhado meu Que ele está sempre à procura de si Porque ele não pode vir cá Só ele diz que mata saudades a ver a ilha terceira Então vai gostar de ver aqui a senhora aqui no bolo de leite O que é que quer dizer a ele? Olha, saúde para ele, saúde E também temos os nossos filhos E eu Tem dois, tem uma marca O mais bom se vê Saúde para eles e para os nossos amigos que estão lá a ver Ok, muito obrigado aos dois Saudinha E gostem da festa E continuam sempre a fazer isto Mas fazendo o que se pode E não é? Por acaso a gente gosta dos canais todos Não é dizer a senhora A gente vai ver este e não vê o outro A gente gosta de todos Eu acho que já falei consigo na Mata da Serreta Isso mesmo Por causa da Sata Desta vez a Sata resolveu o problema? Opa, pois Aquilo Dessa vez Viemos atrasados 6 horas Mas não era Mas não é dias Enquanto dá foi o dia está bom Ok Enquanto há dias é que Já está bom, está bom Ok Obrigado e muita saúde Obrigado a vocês Obrigado 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 Saudinha Ok Bem, boa tarde Boa tarde A senhora, o que é que achou? A senhora participou aqui no bolo de leite? Vem cansadinha E também apanhou um bocadinho de água Não faz mal Não faz mal O que é que achou destas brincadeiras de antigamente? Pois era aquilo que eu brincava Eu e as pessoas da minha idade Já tenho 66 anos E as nossas brincadeiras antigamente eram estas E depois é que se começou A partir dos anos 70, 74 É que se começou a ter grupos A tocar a viola Por exemplo Os chicos, os evelinhos Do cabo da praia Aqui ou na casa das pessoas Que tinham o Espírito Santo E faziam-se essas brincadeiras Portanto isto foi uma maneira De nós recordarmos O nosso passado E atualizar com as crianças Por exemplo Com a minha neta Ou a Ux Exatamente Então gostou Transmeti à sua neta O que é que a avó fazia Exatamente 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 Que ela disse Vovó vinha a correr Vovó vinha a correr Claro Mas pronto Mas gostei Ok Estou pronta para o ano que vem Voltar outra vez Ok, muito obrigada Nada, nada Isto vai passar na América Não vai? Vai ser a senhora Quer deixar alguma mensagem? Quero deixar um recado Aos meus irmãos Que eu tenho um casal De irmãos Em Los Bantes Na Califórnia O Aurelio E a Merícia E os meus sobrinhos Um beijo para eles E fica a espera deles Ok, muito obrigado Nada Isto é fome ou vontade como é? É as duas coisas Mas isto gastou-se muita energia Por aí a cima Gastou-se um bocadinho Dizia-se que antigamente Eram umas brincadeiras E mais paradas Qual que é isto? Queima muita energia Queima muita energia Então está a pensar A repetir? Eu sempre que posso Colaboro Era todos os dias Todos os dias Esta caminhada Esta caminhada todos os dias Olha, pois fazia Se isso garantia Até a mim fazia Exatamente Se isso fosse garantia Que a gente emagrecia Umas gramas Depois ia-se Exatamente Mas gostou de recordar O seu tempo antigo? Gostei muito Gostei muito E ainda para mais Com a gente da minha idade Da minha idade não Eu sou mais velha do que elas Mas Sabiam-se todas Mas apanhou algumas Destas senhoras Na escola consigo? Não, não, não Então como é que Sabe aquela canção? É geral na Ilha Terceira Ou é só mesmo Daqui da Casa da Reveira? Não É geral É geral A minha infância Foi em Angola Até aos 10 anos E eu cantava isso Cantava isso? Também E como é que é? Para a gente ver se se recorda Como é? Qual é? Aquele que tu viu Menina de Jesus Deu uma queda Foi ao chão Acudiram três cavaleiros Todos com uma espada na mão O primeiro foi seu pai O segundo seu irmão O terceiro foi aquele Que a trezinha deu a mão Da laranja Quero um gomo Do limão Quero um pedaço Da menina mais bonita Quero um beijinho Um abraço Do menino Pronto Olha eu gostei Gostei disso E da menina mais bonita E quero um beijo Um abraço Já agora Muito obrigado Muito obrigado E como veem aqui A Casa da Ribeira É tudo gente muito alegre Sempre a bombar Olha obrigado a todas Obrigado por terem cantado E não sei se tem alguém na América Ou no Canadá Que querem desistir alguma mensagem Alguma? Tem? Ok Então chega aqui Chega para quem é Não faz mal Tenham lá as minhas madrinhas Em New Baffer Na Flórida Um grande beijinho E os meus primos também Aqui da Casa da Ribeira E para onde Venham à nossa festa Obrigado Não sei se tem mais alguém Para a nossa tia Para as nossas primas e primos Na América Muito obrigado E gostei muito de vir à Casa da Ribeira Obrigada Obrigado nós Martinho Martinho Oh Martinho Tu gostaste de vir no Boa de Leite? Sim Gostaste E portanto Tu vistes aqui Que haviam uns carrinhos mais antigos Não estás habituado a ver disto O que é que tu achaste Destes carrinhos antigos? Achei Não sabe Mas gostavas de brincar com eles? Sabes que isto eram os carrinhos Que o teu avô brincava? Antigamente Eram estes assim O cavalinho E era isto assim Não é que gostavas de brincar com isto Ou gostas mais dos brinquedos mais medonhas? Não sei Não sabes? Gostas dos dois igual Gostas dos dois Ok Um abraço para ti Ok Obrigado E vamos falar aqui com o Mordomo dos Touros David David Mordomo dos Touros Sim Portanto Eu vou tentar falar português Porque eu não sei falar inglês Um pouco português Um pouco português Mas falo inglês Ok E onde estás de repente? A California California Sim San Francisco São Francisco e veio viver para aqui de vez sim, sim e gosta de viver na Ilha Terceira sim, sim, é muito bom e agora como é que chega aqui a Mordom como é que foi Mordom Mordom é bonito é uma experiência maravilhosa para um americano eu estou honrado e muito feliz e feliz e tudo e a Dush você gosta de golfe? sim, sim não é jogo de golfe você gosta de golfe? 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 sim, sim mas eu não quero... você gosta de golfe? você gosta de golfe? você gosta de golfe? não sei que é daí sim, senhor sim, senhor olha... eu sei que a senhora gostava de ter saído no bão de leite e como não saí só lavou os pincéis foi verdade? a verdade fui a gata da borrolheira não tive direito a uma cantiga e se quer dizer uma cantiga? nada, nada foi só para ser marido? foi tudo mas eu gostei que ele enchei-se de ar ficou, ficou cheio de ar cheio de ar parecia uma pomba de papo de vento é encruado ele gosta muito de elogios ah, ele gosta de elogios a gente já vai saber mas eu não gosto de elogios não gosta não olha, muito obrigado por ter falado para o canal não sei se tem alguém que queira mandar alguma mensagem tem, tem primas aí tem um amigo o senhor António Martins um amigo? um amigo na América em Lowell António Martins o senhor marido vai ver isto? vai este ele não tem ciúmes é porque ele está na América está na América é ao longe é longe é então eu estou a reparar que a senhora só tem amigos desistentes é, ele só me autoriza assim sim senhora o que vale cá a internet a gente sequer pode ver ver e tudo é, ver e tudo então estes brinquedos modernos já são melhores que eu já tenho ah, não tenho comparação não tenho comparação se pudesse voltar para trás voltava não não, não estou muito bem nessa época que estou a viver como estão a ver o pessoal da Casa da Reveira desta maneira é muito divertido o senhor que venha para cá o senhor diverte-se mas é divertido eu vou perguntar aqui ao seu marido se ele está satisfeito ai, não sei se ele vai ficar bem disposto não se calhar melhor eu levei em casa mas o senhor experimento o senhor experimento ok, muito obrigado adeus muito obrigado o senhor está bem disposto bem, obrigado o senhor tem aqui uma senhora olha, está a ver ela diz que o senhor está inchado que parece um pombo de pato por vento é é é já estou a ver com o marido é mais calado que as pessoas é sou mais calado mais caladinho não é olha até ouvi até ouvi gosto mais de ver os teus programas do que falar é verdade ai, o senhor gosta mais dos teus programas do que falar é do que falar pronto, mas o senhor agora vai a paixão do programa está bom portanto, a que é que se deveu aquela cantiga que eles lhe cantaram aqui? o Samuel somos vizinhos lida quinta e às vezes quando estou bem disposto e ele está lá não sei quem tem eu estudo uma cantiga toda a manhã e lhe largo para que dás a resposta uma cantiga a senhora sabe fazer cantiga? não, sei fazer uma manhã toda para fazer uma cantiga mas o senhor tem uma quinta mas aqui em cima já não é o meu filho é que está lá e é que ficou com a quinta agora é que está lá a beber mas é uma quinta que comprei há há 20 anos mais ou menos há cerca de 20 anos e o que é que lá tem? era na altura tinha mesmo de tudo tinha maçãs maçãs laranjeiras tudo o que era bom que era esta quinta era do senhor José Gabriel Coloito da dona Maria João Coloito então isso é da dupla das casas de cima é era uma das maiores quintas eu acho que cheguei a ver essa quinta que tinha muitas maçãs de invés tinha maçãs e peras de São João à volta de 5 alqueiros só peras de São João aquilo quando amadurecia era tudo de uma vez naquele dia da vatafúria aquilo amadurece de um momento para o outro ok a gente qualquer dia vai ver essa quinta estava mas já não tenho o que tinha porque tinha uma lavoura grande depois não acudia tudo e não acudia tudo depois foi-vos erros para lá uma égua cabras até recado de laranjeiras mas tinha laranjeiras do que era bom mesmo sim aqui a casa da Ribeira é muito boa para laranja e na altura que fiquei com a quinta era uma dos primeiros a cair ok não sei se tem alguma coisa que querem deixar a alguém que esteja no estrangeiro não sei se está tenho um irmão que está na América que aqui está tudo bom cumprimentos para ele e família e é só ok e o canal Ilha 3 vá-se despedir aqui do Bodeleite da Casa da Ribeira muito obrigado ao Ivan por estar ali na máquina e gostei da experiência de vir aqui à Casa da Ribeira com as pessoas alegres e divertidas e até uma próxima muito obrigado ao senhor que o moço against do Legenda Adriana Zanotto